Um abraço a Nilson do Pacheco aí O criticado ali, Miguel, do GTM Galé de Viscão do Rio Branco, o pai e região Segundo TTL, o Rio de Janeiro O homem que agora é frentista do Postinho Wine Se dá certinho, o ano que vem que vai fazer o padre de novo e nós por aí Segundo TTL, o homem do Fusca Um abraço a toda a galera de Minas Gerais aí Galera da grande PH, hein? Segura o Romagai, velho Frank e toda a sua galera da Rota 262 Enquanto os normais dormem, os loucos abastecem o Brasil Vai a nós reunindo em mais um ano, com certeza, em Souls Grove, Miguel Mais um ano, Edithina Tá indo embora mais 2019 aí, hein? Com muito mais força e mais sucesso para todos nós CD Especial Final de Ano 2018 Zui